Tu toma cuidado quando sair daqui pro clube, do clube pra escola, tá? Tão dizendo aí que tá tendo arrastão no bairro. Ele chega o imbando, correndo, adulto, menino, não importa. E quando tu vê, perdeu tudo. Ô, mãe, ele não tem nada pra levar de mim, não. Não, mas não, 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 não. O problema nem é te roubarem, não. É, o problema é fazer alguma covardia contigo. Tá, tudo bem. Pode deixar que eu tomo cuidado, né? Vem cá. Tô te achando aí quieto, triste, o que que foi? Não, isso deve ser fome. Daqui a pouco eu vou lá no botecão, bato aquele pratão e fica tudo bem, tá? Hum, então tá bom, hein, meu filho? Se cuida, viu? Tchau. Tchau, mãe. Vai com Deus, tá? Tá, tá. Aqui, ó. Vem te devolver. Ai, seu caderno de física me quebrou o maior galho essas férias. Ah, mas quem deve ter quebrado um galho danado foi o Dodó, né? Ele te ajudou bastante, não foi? Ai, é. Ele foi uma gracinha mesmo. A gente tá super bem. É? Que bom, fico feliz por vocês. Mas e você? E o que que tem eu? Ué, tá feliz? Tô. Maico, eu perguntei se você tá feliz. Mais ou menos. Ai, não acredito. É ainda por causa daquela babia? Não dá pra negar, né? Olha, Maico, deixa eu te falar a verdade. O máximo que você vai conseguir é continuar a vela de longe. Esquece essa menina aí, essa patrissola metida. Ou, você é dez. É mil vezes melhor do que ela. Eu não sou nada. Ai, tá bom. Pra mim, você é assim. Hum, o que que essa patrissola sabe fazer, Maico? Ah, no máximo, as unhas. Já você, cara, você é o melhor goleiro do Brasil. Do mundo. E também é um cara super legal, pô. Vem cá. Obrigado. O que que é isso aqui? Já dói? Theo, você conhece um tal de Sérgio aqui da ONG também? Fica longe dele, hein? É mó mala esse cara. Ele te encheu o saco. Um pouco, mas o Antônio botou ele pra correr. Aí, bem aí, não mexe mais na cadeira, não. Ficou legal o enquadramento. Eu só vou precisar de mais uma cadeira pra entrevistar o Antônio. Não, tranquilo, eu vou lá pegar. Bom dia, Brasil. Está no ar mais um show do Sérgio. Você devia dizer boa noite. O programa com você só passa de madrugada e olha lá. Ah, eu entendi a indireta. Você tá querendo marcar um programinha comigo mais tarde, né? Desculpa, Maia. Se você entendeu isso, é porque é burro. Olha aqui, menina. Mulher nenhuma fala assim comigo. Tá entendendo? Você tá machucando. E olha que nem comecei a te machucar ainda. Vaga ela, seu pai. Seu galetim! Seu galetim! O que aconteceu, dona Zica? Arrastão, seu galeto. Arrastão! Oh, meu Deus, arrastão! Se esconde, gente! Se esconde, se esconde! Se esconde! Não quer dizer que a sua namorada foi ao médico com o papai do ano? Isso! Brincadeira. Passou. O que você tá lá com ela era eu? Não o Fred. Você tá reclamando de quê, Arthur? Tá com a garota e ainda se livrou de uma roubada de ter que assumir filho dos outros? Pior fui eu. Passei um mês em Nova York ouvindo chororô de Catarina pelaquele DJ suburbano e não ganhei nenhum selinho. Se não ficaram em Nova York? Ficamos, sim. Ficamos no zero a zero, só se for. Não rir não, moleque. E vê se não vai espalhar isso por aí, hein, seu prego? Pra todo mundo acreditar que a gente tá namorando. Tá, mas se namora de mentira, o que adianta? De que adianta? De que adianta que eu sou um cara paciente, que eu sei esperar. Devagarzinho eu vou conquistando a confiança da gata, entrando na vida dela aos poucos e quando ela menos perceber, pum! O namoro fake vira namoro de verdade, entendeu? Você acha que isso vai dar certo? É claro que vai. Você tá pensando o quê? Que só você vai se dar bem depois de tudo aquilo que a gente fez pra colocar o irmão do suburbano na cadeia. Depois que a gente inventou e do que a gente escondeu? Negativo? Até parece que não me conhece. Eu também vou me dar bem, Arthurzinho. Agora deixa eu ir, que eu tenho mais o que fazer. Se cuida. Júlia, eu preciso que ele estivesse no médico. Eu escutei essa conversa com o Lúcio. Quer dizer que o Theo é inocente. Ele tá pagando por um crime que não cometeu, Arthur. Ele tá pagando por um crime que não cometeu, Arthur.